Então, na aula passada, a gente estava falando de um processo fundamental em computação gráfica, que é o processo que ocorre principalmente a nível conceitual, depois a gente vai ver como é que isso aparece nos algoritmos. De você partir de uma amostra, valores amostrados nos números inteiros, claro que no caso de imagens, nosso problema vai ser de amostras colocadas no produto cartesiano, inteiros por inteiros, os pontos da grade determinada pelos inteiros no plano. A gente está começando aqui o caso unidimensional porque é mais fácil entender o que se passa e porque, na verdade, os métodos unidimensionais, a gente tem um modo de estendê-los para o espaço multidimensional que é o que realmente se faz. Então, o problema de reconstrução é você partir de amostras discretas e, para facilitar a nossa vida, a gente considera que essas amostras estejam disponíveis em todos os inteiros, para não ter que tratar, por enquanto, problemas desagradáveis. O que eu faço quando eu chegar aos limites da minha imagem? Isso é sempre uma coisa complicada e a gente vai adiar a discussão para depois. Daqui, eu quero obter uma função F definida nos reais. Estou supondo que essas amostras são números reais, mas, na verdade, os métodos que eu vou descrever funcionam toda vez que eu tenho essas amostras com valores em um espaço vetorial qualquer, porque tudo o que a gente vai precisar fazer é tomar combinações lineares dele. Ou seja, isso vai funcionar também para imagens que sejam a cor. As imagens a cor têm seus valores definidos em um espaço vetorial. Na R3, por exemplo, a gente adota a base de primárias. Então, na verdade, isso que eu estou falando aqui podia ser mais geral, não precisava ser valores reais. Tem que ser valores com os quais eu possa tomar combinações lineares. Por quê? Porque a nossa proposta para resolver esse problema é exatamente isso que eu falei. É calcular o valor de F no ponto X como uma média ponderada dos valores das amostras. Então, cada valor amostral F tilde I vai ser afetado de um peso. Esse peso, vamos chamar esse peso aqui, por exemplo, de π. Esse peso que vai afetar cada amostra vai depender do ponto em que eu estou fazendo a reconstrução e de cada amostra. Isso aqui tem que ser uma função de X e de I. Só que, como eu quero fazer essa minha reconstrução de maneira consistente, consistente aí significa a maneira como cada ponto é afetado pelos seus vizinhos, deve permanecer a mesma quando eu translado de unidades inteiras. Então, isso que tem que estar aqui deve ser, na verdade, uma função que depende apenas da diferença de X menos I. Em princípio, para um método de interpolação que funcione como médias, eu podia ter uma expressão mais geral para esse peso. Uma função que dependa do ponto em que eu estou fazendo a reconstrução e de cada amostra. Só que, para que isso seja feito de maneira igual, uniforme, ao longo do meu domínio, eu peço que essa função seja dessa forma. Seja uma função que dependa, seja um valor que dependa apenas da diferença X menos I. Onde essa função de ponderação, o filtro de reconstrução, satisfaça algumas propriedades que a gente viu na aula passada. Quais são as três propriedades? Primeiro, é que a soma de todos esses pesos seja um. Qualquer que seja o ponto X que a gente considere. A segunda propriedade é que quando eu faço a reconstrução nos inteiros, eu quero ignorar todas as outras amostras e utilizar o resultado que eu tenho no próprio ponto. significa que quando o X é um inteiro e eu calculo X é igual a um I o peso correspondente ao próprio ponto, que vai ser H de I menos I, que é H de zero tem que ser um. E H correspondente a todos os inteiros deve ser zero. E, finalmente, a terceira propriedade que a gente vai ver que nem sempre vai poder fazer isso exatamente é que essa função eu gostaria que ela fosse simétrica. Ou seja, ela afetasse um ponto que está à mesma distância para a esquerda afeta da mesma maneira que um ponto que está à mesma distância para a direita. Não tem uma orientação preferencial assim para a influência. Ok? Então, isso é o que a gente viu na aula passada. E agora a gente vai ver que de fato essa formalização reproduz as formas de interpolação que vocês certamente conhecem e abre o caminho para outras formas de interpolação que tenham propriedades desejáveis. Então, o primeiro tipo de primeiro exemplo é a terminologia que o Leru usa é núcleo de reconstrução. Então, isso vai corresponder à seguinte metodologia de interpolação. É citar os inteiros menos um, zero, um, dois, três, quatro, etc. É que estão os valores